Os moradores do residencial Itaipu se uniram para cobrar agilidade na conclusão da obra. Desde agosto, a prefeitura começou o projeto de alargamento da rua RI-14, de 9 para 12 metros. Mas há uma semana, as máquinas da prefeitura pararam de trabalhar. Deixaram muita sujeira e estragos ao longo de parte da pista. Há uns dois meses fizeram a abertura da rua e já era para ter concluído, né? Então, chegaram aqui, tiraram os pontos de ônibus, né? Nós estamos sem pontos de ônibus aqui e a calçada já está do jeito que você está vendo aí. Não foi feita a conclusão do asfalto, nós precisamos do meio fio. Para executar o projeto, foi preciso quebrar calçadas e destruir várias fossas aqui na extensão todinha da R-14. Inclusive, essa fossa aqui foi até desativada. Até aí, tudo bem. Moradores e comerciantes não se importaram com essa situação, mas com essa aqui, ó. Olha a dificuldade que as pessoas encontram para entrar aqui neste comércio, que agora o movimento ficou até reduzido com esse obstáculo em frente à loja. É, principalmente para a pessoa de idade, né? Que para subir fica mais difícil. Inclusive, semana passada, uma senhora caiu ali. A Márcia é moradora antiga aqui do setor e tem certa dificuldade de locomoção. Vou mostrar aqui, Márcia, você para entrar aqui no comércio, a dificuldade que você tem depois que essa obra não foi concluída. Olha aí, ó. Ela precisa fazer muito esforço, se segurar nas coisas aqui, para conseguir fazer uma coisa simples, como eu estou fazendo, devido à paralisação da obra, né? Exatamente. Como que faz uma obra sem terminar? É falta de quê? Planejamento. Nós queremos que o senhor prefeito organiza para poder terminar isso aqui e com urgência. Fica tudo difícil, né? Principalmente para nós que somos comerciantes. Fica essa bagunça toda, poeira demais. Eu mesma fiquei mais de 15 dias sem abrir a loja, porque não tem como trabalhar. Alguns comerciantes tiveram que improvisar para que os clientes consigam entrar dentro das lojas. Esse aqui, por exemplo, rebaixou aqui. Quebrou a calçada, rebaixou o nível. Esse outro comerciante, que é o dono desse supermercado, ele teve que fazer aqui um tipo de um aterro em frente ao comércio, como se fosse uma rampa para que as pessoas tivessem acesso até o supermercado, né? Foi. A gente teve que improvisar aqui para o pessoal ter acesso, né? Porque, devido ao deslível da calçada, ficou muito complicado as pessoas subirem e ter acesso ao supermercado. Inclusive, o movimento tem caído bastante por causa dessas obras. Toda a extensão aqui da rua R.I. 14 é desse jeito. Olha, a calçada é muito alta, sem o meio fio e sem o asfalto, o que provoca muita poeira para os moradores e comerciantes. Agora, nós estamos chegando na casa do senhor. O que aconteceu ali, Sotacílio? O que aconteceu é que eu tinha uma beleza muito na minha frente aqui. E provo com todo o povo do setor um azar muito bonito, que enche a barriga de todo mundo aqui, um pé de manga, dois de abacate. Infelizmente, o nosso governante veio aqui e fez um serviço, que até hoje eu sou contrariado de ver isso aqui na minha porta. Aqui é a porta da casa do senhor? Aqui é a minha porta. Aqui tinha, então, um pé de manga? Um pé de manga aqui, que enche a barriga de todos os filhos de Deus que passaram por aqui. Essa aí é a fossa da casa do senhor? Olha aqui, ó. O que que acontece? Um buraco desse tem condução, nosso governante mandar uma máquina para destruir a beleza da gente. E quando acaba, fica o resultado nessa situação que se encontra, não é? Nós queremos que eles terminem isso aqui, porque agora vai começar o período de chuva. A gente está com as fósseis todas estouradas, porque estourou, não teve jeito, né? Que as calçadas, metade foi embora. Estamos com, sem meio fio, precisamos arrumar as calçadas, não pode arrumar, porque não tem o meio fio para arrumar, não podemos mexer. E isso tudo está prejudicando nós. Nós queremos que eles, brevemente, arrumem isso aqui para nós, porque não dá jeito para ficar assim, né? Desde quando os serviços foram paralisados, as máquinas da prefeitura, ficam aqui, ó, neste lote que foi cedido pelos moradores. Só que neste momento, a principal máquina para poder resolver o problema está indo embora, né? Está indo embora, Douglas, Fernando. E eles falam que é para uma revisão, mas não é revisão que ela está trabalhando normalmente. Então, eu acredito que eles estão falando que vai retornar, mas a gente não sabe quando. Essa obra já foi paralisada duas vezes. É uma obra de uma semana, já tem dois meses aqui, não concluiu ela ainda.